Era um diretor de cinema sueco fazendo um filme na Suécia e uma atriz norueguesa. Os dois tomando um vinho branco, muito apaixonados... Meu Deus, como eles se beijavam! Acabou! Você entendeu? Você, preto, acabou! Pois é! Ainda bem que existem as reviravoltas, as mudanças de rumo, as surpresas que nos tiram o fôlego. Daí ela levantou e foi até o banheiro. Daí eu levantei e fui até ele. E o convidei para o elenco. E não é que ele aceitou? Ai, eu achei tão doce quando ele disse Eu acho que aí reside a beleza do mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!